Oi, pessoal. Estamos abrindo uma live aqui para continuar o nosso Estudando Juntos. Vocês já sabem, né? Todas as sextas-feiras, uma live onde eu interajo com vocês para aprender um pouco de nutrição com estudantes de nutrição, como eu, mas também com o público que me assiste nas minhas redes sociais, que gostam de assistir essa live, porque aprendem muito. Só que a de hoje é outro tipo de live. É o estudo de algum livro, de algum artigo. No caso do livro de hoje, o estudo do Krause, que é quase uma bíblia. Deixa eu tirar aqui uma... Vai ver isso, né? Tinha um cisquinho me incomodando. Deixa eu pegar minha aguinha também, porque hoje é uma live um pouquinho maior. Sejam bem-vindos. Lembrando que quem me assiste aqui ao vivo ou depois, sem sempre frisar isso aí, deixa o teu like ali, te inscreve se não for inscrito no canal. Ajuda o canal a crescer e a gente atingir mais gente aí, conseguir aumentar esse processo de aprendizagem na área de nutrição. Então, a live de hoje é a primeira de estudo de livros, artigos, enfim. Eu escolhi a dedo porque realmente ele é um livro fantástico. Vamos ler de cabarrado? Impossível, né? Um livro aí com, sei lá, quase duas mil páginas. O que nós vamos fazer? Vamos ver o que tem de principal nos capítulos. Ler alguns trechos. Dialogar sobre o que está sendo falado aqui. Ou seja, vai lendo como uma revisão para nós estudantes nesse livro aqui, que é importantíssimo. Trata-se do Krause Alimentos, Nutrição e Dietoterapia. Essa é a 13ª edição. Sempre lembrando que o livro sofre atualização, né? Aí cabe muito ao profissional estar atento ao que sai de artigos. Isso a gente está atento aqui nesse espaço, nesse canal. Então, também vamos trazer artigos. Então, só para reforçar, quem me assiste aqui e gosta de temas com abordagem mais genérica, não é o dia hoje. Esse aqui não tem dia para acontecer. Eu vou estudar junto com vocês. Aquela live já tradicional é sempre às sextas-feiras, às 5 horas da tarde. Inclusive, depois eu jogo um resumo nas minhas redes. Esse daqui provavelmente não vai ter resumo para as redes, porque não é um assunto de tanto tempo. A não ser que eu recorte alguma parte aqui, que eu acho que possa valer a pena, beleza? Eu não estou tendo acesso, eu estou com o meu celular, não sei onde é que eu botei, tendo acesso às perguntas. Se vocês tiverem algum interesse de algo específico, ou que se trabalhe melhor, manda nos comentários, depois eu leio e a gente pode avançar no assunto. Trata-se do capítulo 1, intitulado Digestão, Absorção, Transporte e Excreção de Nutrientes. Ou seja, absolutamente amplo, porém incrivelmente importante. Estimo aí uns 20 minutos, meia hora de trabalho em cima desse capítulo. Vamos lá, sem mais delongas. Eu gosto muito desse livro. Um dos motivos é justamente... A maioria dos livros tem essa prática, mas este aqui especificamente já começa com os termos-chave. E eu gosto de lê-los, porque a gente começa a ver aqui o que está firme na cabeça da gente, o que está um pouco esquecido, e até o que a gente não sabe, para depois, ao longo do capítulo, rememorar e reavivar a nossa memória. Por isso que a gente tem que estar constantemente lendo, não é, moçada? Vamos lá, então. Os termos-chave desse capítulo, vamos ler todos. Transporte ativo, quem não lembra lá da fisiologia, no início da nossa jornada no curso de nutrição, né? Amilase, vamos abordar aqui. Borda em escova. Isso aí eu acho que vocês já sacaram, né? Que tem a ver lá com as microvelocidades. Mas, enfim, vamos só passar os nomes aqui e ver o que a gente associa. Aquelação. Colecistocinina, a famosa CCK dos atletas, né? Quimo, muito importante, né? A gente sabe como é que se chamam os bolos alimentares, né? Salvamento colônico, isso é importante, está muito em voga atualmente, né, moçada? A colonização de bactérias da nossa microbiota, é muito importante. Circulação enteroepática, está todo mundo ligado aqui, né? Entero é o nome aquele que a gente dá para o nosso processo digestivo. Hipático, obviamente, nosso querido figadão, aquele que a gente maltrata. Eu não maltrato mais nos sinais de semana, mas muitos de vocês maltratam, né? Difusão facilitada, lá da fisiologia, né? Eu vou passar rápido essa parte da fisiologia, não vou me atentar muito. Isso aí já tem que estar na cabeça da gente, né? É quando a gente tem uma construção, tem uma base, se bota o cimento. Isso aqui faz parte do cimento, né? O resto depois é para a aplicabilidade. Gastrina, lactase, muito em voga lactase. Maltase, atletas devem se interessar pela maltose. A maltase fica lá, uma enzima que fica lá na digestão, vai se envolver diretamente com o suplemento de maltose, né? Micela, microvilosidades aqui, eu tinha falado antes para vocês. Motilina, deve ter a ver com motilidade, vamos relembrar isso aqui, para mim vai ser importante relembrar. Lipase pancreática, o nosso pâncreas fundamental. Células parietais, difusão passiva, pepsina, lá do nossa primeira parte da digestão das proteínas, né? Peristalse, importante, né? Como é que está a nossa motilidade, isso vai ser importante para os nossos pacientes no futuro. Aqui vem coisa boa, hein? Prebiótico, probiótico, aqui eu vou me deter um pouco durante o capítulo. Enzimas proteolíticas, as enzimas que trabalham na digestão proteica, né? Secretina, somatostatina, vamos errar aqui, sacarase, simbiótico e vilosidades. São termos aqui que vão estar passando aqui por esse capítulo, não sei se nós vamos abordar todos, né? Como eu disse, não vamos fazer uma leitura completa, vamos apenas passar. Esse iniciozinho eu gosto de ler, porque ele dá um trato geral no que vem adiante, né? Então, falando aqui sobre o sistema gastrointestinal, vamos ver o que o livro Krause nos traz, né? Uma das primeiras considerações para uma avaliação nutricional completa é o modelo de três passos de ingestão, digestão e utilização. Então, aqui, ó, essas duas primeiras frases aqui já nos dão um norte, né? Lá, quando a gente começou o curso, o que eu faço quando eu tiver o paciente na minha frente ou quando eu tiver... Qual é a aplicabilidade? Pô, tem que parar e pensar. Modelo de três passos de ingestão, ou seja, quando a pessoa vai ingerir antes e o processo. A digestão, depois que ingeriu tudo o que acontece e a utilização do que a gente digeriu. Poxa, parece tão simples, né? Mas na hora a coisa embola, né? Então, nesse modelo é necessário considerar cada passo para identificar todas as áreas de inadequação ou excesso. Isso aqui é importante. Por quê? Porque a gente trabalha, vai trabalhar muito na... O que é a saúde, né? Seria a ausência... Ou melhor, a doença. Seria a ausência de saúde. Então, o que está inadequado ou está em excesso neste processo? Ou de ingestão, ingestão inadequada ou em excesso. Ou de digestão, o que está acontecendo de errado na nossa digestão. Ou na utilização daquilo que a gente digeriu. Então, aí nós temos um arcabouço, né? Do que vai balizar o nosso estudo de nutrição, né? Por isso que eu gosto muito desse livro, né? Então, aqui fala, então, que se houver alguma razão para que um passo seja alterado por causas físicas, bioquímicas e comportamentais ambientais, já vamos destacar isso aqui, o nutricionista deve realizar um diagnóstico adequado. Caso seja necessária uma intervenção. Veja bem, precisa ser necessária a intervenção. E quais são as causas? Podem ser físicas, simplesmente físicas. Podem ser bioquímicas, ou seja, nos processos metabólicos. E pode ser comportamental ambiental. Estresse, por exemplo, ou poluição. Entraria aqui de forma bem grosseiramente falando, né? A ingestão e a absorção dos nutrientes devem ser conduzidas a um grau nutricional adequado. E aí, então, é a partir da conclusão de que é necessária a intervenção, o que a gente deve fazer. Isso aqui, eu vou ler o segundo parágrafo também, que serve para balizar. Depois a gente vai avançar, tá? Vai avançar mais rápido do que isso. Eu acho que o início é importante. O sistema gastrointestinal serve para digerir o quê? Proteínas. Nós estamos estudando isso aqui nessa timeline aqui. Timeline não, né? Nessa playlist do YouTube. Tu vai ver bastante sobre esses estudos isolados de proteína, que já começou. De carboidratos, que a gente já terminou. E de lipídios, que virá, que é uma área, então, que eu amo de paixão. Dos alimentos e das bebidas ingeridas. Vai. O sistema gastrointestinal serve também para absorver fluidos, micronutrientes e oligoelementos. Certo? Aqui também não precisamos destrinchar, tá bem claro. E fornecer uma barreira física e imunológica para micro-organismos. Então, aqui, ó, esta barreira física e imunológica para micro-organismos diz muito do momento atual que a gente está vivendo, né? Eu estou aqui na minha casa, confinado, saindo só quando é necessário, né? Espero que vocês também, afora aqueles trabalhadores que precisam, né? Não estou mais na prefeitura de Porto Alegre, onde eu estava participando, então, do meu estágio. Vou fazer novos estágios agora, obviamente, mas, então, o estágio lá no Poço da Vila Bom Jesus não estou mais lá, senão estaria a trabalhar agora. A ingestão e a absorção dos nutrientes devem ser conduzidas a um grau, no seu nome, nós já falamos, aqui, micro-organismos, corpos estranhos e possíveis antígenos consumidos com alimento ou formados durante a passagem do alimento. Certo? Então, o que é que tu pode consumir um alimento já deteriorado ou tu pode ter um problema durante a digestão, né? Além disso, o sistema gastrointestinal desempenha diversas outras funções regulatórias, metabólicas e imunológicas que podem afetar o corpo inteiro. Bom, esses dois parágrafos aqui eu fiz questão de ler porque eles são praticamente... Eu acho muito feliz este começo de livro aqui, de vários que eu já li, ou que eu estou lendo, ou que eu estou estudando, e esse aqui é livro de cabeceira de nossos futuros nutricionistas, porque esses dois parágrafos aqui, eles são norteadores, né? Eles acalmam a mente na hora de uma abordagem. Claro que a coisa é mais complexa, mas essa visualização eu acho muito importante. Vamos lá, então. Aí depois ele vai falar aqui do sistema gastrointestinal humano, falando mais da parte fisiológica, né? E aqui também eu acho interessante, ó. Acho importante nós, estudantes, se alguém que não seja dado a atenção, foi adiante aqui nesta live, não tem problema nenhum. Deixa eu até ver como é que está a transmissão dela aqui. Eu botei na mesma tela, vai atrapalhar um pouquinho aqui, mas... Está ótimo, está tudo andando bem aqui pelo que eu estou vendo. Temos 12 minutos. Então, da onde se estende o nosso sistema gastrointestinal, né? Se estende da boca ao ânus, né? Então este é o que compreende o estudo. E inclui as estruturas orofaringeas, esôfago, estômago, fígado, vesícula biliar, pâncreas e intestinos delgado e grosso. Veja que amplo é a nossa área de estudo. Dá para ser generalista? Dá. Mas é sempre importante... Eu sempre digo o seguinte, tem que definir... O todo tem que se saber, mas tem que definir. Você vai ser da área do esporte, vai ser da área que se interessa por diabetes, enfim. E a partir dali, então, também tem uma especialidade em algum desses órgãos aqui citados, né? Eu, particularmente, gosto muito do que diz respeito ao fígado e me interesso muito por esse estudo. Meu olhinho hoje está incomodando. Eu fiz uma operação nos dois olhos e hoje, logo na hora da live, ele resolveu dar uma incomodadinha, tá? Mas qualquer coisa, a gente bota um colirinho ao vivo aqui, ó. Olho direito, tem que cuidar porque tem muito olho direito e outro olho esquerdo. Ao vivo, quem sabe faz ao vivo. Vamos botar uma gotinha aqui. Pronto. Fica forçando muito a gente não pisca. Esse aqui é o cistânio, ó. É quase que uma lagriminha, né? Pro olho da gente. Botando de volta e seguindo aqui, então. E é um dos maiores órgãos do corpo. Tem a maior superfície, né? Tá falando aqui, obviamente, do intestino, né? Que é o maior número de células imunitárias e é um dos tecidos mais metabolicamente ativos. Então, não vou seguir mais detalhes do nosso intestino, mas veja só. É o nosso segundo cérebro, né? Ou pelo menos, vamos dizer que é o cérebro não submetido totalmente à nossa racionalidade. Então, talvez seja mais importante ainda, né? A gente sabe, né, tem aquele ditado, né, que ele é até meio bíblico, né, que diz que nada no teu corpo pode abrir que esteja fechado e nada pode fechar que esteja aberto. Então, quando a gente abre o nosso corpo, ou a gente olha, ou a gente escuta, né? Ou a gente cheira, ou a gente ingere, ou a gente excreta. São essas possibilidades. E o ingerir é energia, né? Hidratação. Então, o racional vem antes. Depois é o irracional que vai cuidar. Geralmente para consertar a porqueira que a gente está fazendo, né? Enfim, não vamos generalizar, né? Mas, geralmente, para tentar recuperar a homeostase, né? Então, vê que cérebro importante é esse, né? Eu não posso dizer para ele, ó, puxa vida, tomei um vinho inteiro. Agora faz assim, 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 tá? Não, né? Ele vai agir sozinho, eu te garanto. Vamos lá, então. Vamos seguir aqui na leitura. Ah, então vamos para a nossa primeira... Nosso primeiro info aqui do livro. Eu adoro os infos desse livro. Deixa eu dar um F11 aqui para vocês darem print, se tiverem interesse. Deixa eu diminuir para ele entrar inteiro na tela. Tá aí, ainda não entrou, mais uma diminuída. Pronto. Isso, agora quem estiver interessado pode fazer o print aí deste material. Vendo rapidamente, aqui nós temos, então, o que a gente acabou de falar, o nosso sistema do trato gastrointestinal. Não vou entrar em detalhes aqui. Basicamente, temos aqui essa região do inicial, né? Que é a mastigação, onde acontece uma série de processos. O nosso esôfago, aí entrando aqui, passando pelo diafragma. Toda esta área aqui, que vai até o ânus, né? É o nosso sistema de gestório, e é aqui que a gente ganha bastante tempo estudando, certo? Deixa eu tirar o F11. Muito bem. Vamos lá, então. Deixa eu voltar aqui ao tamanho maior. E vamos à continuidade, então, do primeiro capítulo. Temos aqui um negócio bastante interessante. Mais um infográfico, eu vou dar mais um F11 para você bater um print screen, se se interessar. Está aqui. Áreas de digestão, secreção e absorção. Então, o colidinho aqui, ó. De absorção, você vê que já começa ali na parte baixa do estômago, né? E vai até o fim da digestão. A secreção já começa na boca, área orofaníngia, certo? E também a absorção. Lembre que se você botar algo sublingual, seu corpo já vai estar absorvendo. Vitamina D, por exemplo, sublingual. B12, sublingual. Então, secreção e absorção já começam aqui em cima, certo? Veja também que nós temos um pouco de absorção na região estomacal, por incrível que pareça, né? Vamos ver isso ao longo da literatura. E depois se sobressai a absorção no jejum, no hílio e no colo, né? Ainda com alguma coisa de secreção. Se bem que a grande parte da secreção, ou seja, das nossas enzimas, vai ocorrer ali no duodeno. E com a participação ali do pâncreas e da vesícula biliar. Vamos sair do F11. Muito bacana esses infos, né? Deixa eu dar um ganho de novo aqui no tamanho das letrinhas. E vamos seguir o nosso estudo. Eu vou tentar não passar de meia hora nele. Uma breve revisão dos processos de digestão e absorção. É o que a gente já está fazendo, né? Só vou ler essa primeira parte que eu acho legal. A visão, o olfato, o paladar e até mesmo o fato de pensar em alimento ativa as secreções e o movimento do sistema gastrointestinal. Então, é um processo que é muito maior do que um processo only, né? Eu ia dizer, tudo louco. Somente fisiológico, certo? Não vamos nos detenir muito aqui, porque temos muita coisa interessante neste capítulo. Opa, opa, opa. Este capítulo aqui eu vou desmiuçar, depois nos outros eu vou passar mais rápido, porque é a questão das enzimas envolvidas na digestão. Eu adoro esse assunto e acho muito importante todo mundo ter uma boa presença do que ele significa. Vamos lá, então? Vamos ver esse paragrafozinho? A digestão de alimentos é acompanhada pela hidrólise enzimática. Hidrólise, quebra de H2O. Cofatores, como o ácido clorídrico, nosso estômago, bile, nossa região ali antes do jejuno, bicarbonato de sódio, ou seja, bile para dissolver gorduras, bicarbonato de sódio no processo inverso, facilitam os processos de digestão do alimento e absorção deste alimento. As enzimas digestivas são sintetizadas em células especializadas na boca, no estômago, no pâncreas, no intestino delgado e secretadas no lume. Algumas enzimas estão localizadas nas lembranas lipoproteicas das células mucosas e se ligam aos seus substratos conforme eles entram na célula. Então vamos ter uma tabelinha para isso aí. Vamos ver se é uma das tabelas. A maioria das tabelas é legal a gente se deter aqui, porque são tabelas sensacionais que tem o Krauss. Essa tabela aqui, então, de resumo de digestão e absorção enzimática, eu acho, não é todas desse tipo que eu vou parar aqui, tá, para vocês, mas essa eu acho que vale um print, vamos dar um F11. Está aqui aberta o F11 para vocês, e enquanto vocês dão um print eu vou lendo aqui, tá. Saliva, saliva, a glândula salivar na boca tem o que? A pitialina, a famosa amilase salivar. Ela faz parte da digestão do amido, que é uma molécula bastante complexa, geralmente grande, vai ser convertida depois em açúcar, né, açúcar falando de forma genérica, né. Então a importância da mastigação, da gente orientar nossos futuros pacientes sobre a mastigação. Então a hidrólise para formar dextrinas e oligosacarídeos ramificados. Então tu tem a cadeia longa, tu faz uma primeira quebra para facilitar depois e também já forma as destrinas, né, ou seja, disacarídeos e trissacarídeos. Acho que ainda só não formam os monossacarídeos ainda, isso vai ser um processo lá no intestino, né. Suco gástrico das glândulas gástricas na mucosa estomacal. Então no estômago nós temos a pepiscina e a lipase gástrica. A pepiscina é uma proteína, uma forma de ácido hidroclorídrico. Então aqui a acidez estomacal presente, a hidrólise de ligações peptídicas para formar polipeptídeos e aminoácidos. Aí depois, no estudo disso aqui, a gente vai entender um pouco, né, de se vale a pena os BCAAs ou não, né. A lipase gástrica, que faz uma primeira digestãozinha dos lipídios, né, principalmente os de cadeia curta. Forma ácidos graxos livres aqui, né. E aí então, a secreção principal, exócrinas do pâncreas, né, que é algo importantíssimo. Tem a lipase, que é o lipídio, já na presença de sais biliares. Então, forma os monoglicerídeos, que eu falei antes, e os ácidos graxos incorporados nas micelas, né. Produto final da absorção, ácidos graxos em células da mucosa, reesterificados como triglicerídeos. Tem influência aqui no colesterol, né, forma ésteres de colesterol. A amilase também, então trabalha no amido também. Vem tripicina, são proteínas e polipeptídeos. Quimotripicina, proteínas e peptídeos. E aí vem outras aqui, que eu não vou me deter no momento, isso vem no estudo mais adiante. E pequenas enzimas do intestino, principalmente na borda e na escova, né. Lembra que a gente falou lá no início, né. Eu destacaria aqui a sacarase, né, que forma a glicose e a frutose. A maltase, né, que sofre hidrólise, é um disacarídeo que forma hidrólise para formar glicose. A lactase, eu destaco aqui, que sofre hidrólise para formar a glicose e a galactose. E aqui entra, então, a intolerância ao leite muitas vezes, a intolerância à lactose, que é o açúcar proveniente do leite, né. Porque a lactase pode não estar funcionando. E tem outros fatores também, mas aqui nós já temos que começar a ficar atento. E ficamos por aqui. Deixa eu sair desse F11. Deixa eu aumentar a tela. Para a gente continuar aqui, então. Opa, ficou demais. Então, para a gente continuar aqui. Reguladores da atividade gastrointestinal. Eu não vou entrar muito nessa área aqui. São os nervos, neurotransmissores, hormônios e neuropeptídeos. É super importante essa área. Os mecanismos neurais. Mas aí eu não vou me tomar muito aqui. É importante, se vocês tiverem interesse, podem partir para essa área aqui. que tem fundamental importância. Porque os neurotransmissores e neuropeptídeos têm baixo peso molecular, como diz ali, sinalizam os nervos a contrair ou relaxar os músculos, né. Em toda a área aí do catabolismo, do anabolismo. O que nós vamos estudar depois. Por isso que eu não vou me deter muito. Isso aqui é a parte de introdução, né. Então, essa, por exemplo, esta partezinha aqui dos neurotransmissores que envolve, olha como é importante, envolve o GABA, acetilcolina, serotonina, que é o famoso, que vai trabalhar lá com 5-HTTP, H-TTP, certo? São os que eu destaco aqui. Parte de substância P, né. Eu não vou me adentrar agora aqui, que a gente pararia e ficaria 3 horas e meia falando desse assunto. Então, aqui, acho que é uma parte que é super importante, mas a gente vai ver depois. Hormônios neuropeptídicos primários entram nessa mesma avaliação que eu dei. Vamos avançando aqui, então. Funções dos principais hormônios gastrointestinais. Aqui eu acho interessante, tá, pra gente dar uma fixadinha neste resumão, que é um resumão um pouco mais comprido, né. Depois vai ficar gravada a unha aqui, não se preocupem. Vamos dar um F11 aqui para print screen. Se vocês tiverem interesse, muito bem, vamos dar uma diminuidinha na tela. E aqui nós temos o quê? A gastrina, já falamos, né, estimula a secreção no estômago, no esôfago, e os órgãos afetados são o sistema gastrointestinal. Então, ali é o problema, por exemplo, de esofagite, outros problemas, né. A vesícula biliar, né, estimula fracamente a contração da vesícula biliar e o pâncreas. A secretina, que é o local de liberação na mucosa do odenal, tem a ver, então, com órgãos como pâncreas e do odeno, certo? Essa é uma utilidade. A CCK, que eu, como um cara que me interesso muito na área esportiva, tá, trabalha no intestino delgado proximal, tem peptídeos, aminoácidos e lipídios, e envolve pâncreas, vesícula biliar, estômago e colo, estimula a secreção de enzimas pancreáticas, causa contração da vesícula biliar, retardo esvaziamento gástrico, aumenta a motilidade e pode mediar o comportamento alimentar. Super importante o estudo da CCK. Aí temos outras ali que eu não vou entrar no caso. Deixou sair do F11 e vamos continuar aqui, então. Não vou detalhar, porque eu quero chegar numa parte importante aqui, que é a digestão na boca, a gente já falou, né? Então é a amilase, é a conhecida como petialina, que começa a digestão do amido, já comentamos isso aqui, podemos avançar. Digestão no estômago, já comentamos sobre a pepsina, que faz essa digestão das proteínas. Ela é secretada de uma forma inativa, isso é importante dizer, o pepsinogênio, né? Que é convertida pelo ácido clorídrico em sua forma ativa, tá? Só funciona no ambiente ácido do estômago. Olha a importância de você ficar tomando antiácido, perde a capacidade de digestão das proteínas. Então, tá, não vai, se você tá com gastrite, tem que tratar a gastrite. O antiácido é um meio, é, mas não pode ser usado indiscriminadamente, gente, vamos ficar atentos para esses detalhes aqui. A partir da lipase, eu não vou me deter, aqui é importante, ó, no processo de digestão gástrica, a maioria dos alimentos se transformam em quimo, semi-líquido, certo? Contendo aproximadamente 50% de água. As secreções gástricas são também importantes para aumentar a disponibilidade e absorção intestinal da vitamina B12, do cálcio, do ferro e do zinco, né? Olha que importante esse dado, gente, também referente a questão da medicação contra gastrite pode afetar todas essas áreas aqui. Então, cuidado aí com com esses remédios aí que são usados indiscriminadamente, certo? Eles têm um perigo junto deles aí. O pH estomacal é baixo, tá? Uma média de 1 a 4 e as ações combinadas do ácido clorídico das enzimas proteolíticas do estômago resultam em uma redução significativa na concentração de micro-organismos ingeridos. Então, essa é uma primeira também proteção do nosso corpo contra micro-organismos. Então, se a gente tirar essa acidez por motivo de tomatite ou enfim, pode ser uma pode ser uma bactéria, né? apiloro, agapiloro, enfim, pode ser uma série de situações, tem que combater? Tem que, mas cuidado, né? Porque tu vai estar também prejudicando a tua imunidade, né? Então, o nosso corpo ele é uma orquestra que funciona muito bem orquestrada. Então, se a gente, geralmente quando sai da homeostase pode ter certeza que a gente está fazendo algo errado. Ah, mas eu faço tudo certinho às vezes que tu não está num bom momento emocional, enfim. falo tu porque eu estou tentando raciocinar como se eu estivesse conversando com um paciente, mas quem está me assistindo aqui nessa aula certamente são colegas da área de nutrição, né? Vamos passar essa parte aqui então. Aqui eu acho bastante interessante, deixa eu dar uma voltadinha aqui, digestão do intestino delgado, tá? Então, esse é o principal local para digestão de alimentos e nutrientes. Ele é dividido em duodeno, jejum e ilha, lembramos das nossas aulas de anatomia, né? É uma parte que a gente teve que estudar bastante. O duodeno, né? Aqui não vou entrar em detalhes anatômicos, é a maior parte dos processos adjetivos completado no duodeno e parte superior do jejuno. E a absorção da maioria dos nutrientes está quase toda completa no momento que o material chega ao meio do jejuno. Então, anatomicamente, isso aqui é importante saber mais adiante, vocês vão ver porquê. A entrada de alimentos parcialmente digeridos, em especial lipídios e proteínas, estimula a liberação de hormônios, que por sua vez estimula a secreção de enzimas e líquidos e afeta a motilidade do gastrointestinal e saciedade. Então, vocês viram aquilo que a gente observou no início ali, está tudo interligado, né? Então, a microbiota da gente intestinal, o estudo dela é fundamental e a gente, a ciência está avançando muito nessa área. Aqui, o querido pâncreas, super importante, secreta enzimas potentes, capazes de digerir todos os principais nutrientes. As enzimas do intestino delgado, ajudam a completar o processo. Quando entra em jogo a diabetes, quando entra em jogo o processo falimentar do fígado, o pâncreas é um que toma uma porrada e aí tudo isso aqui desregula e olha, não queiramos, né? Infelizmente, receberemos muitos pacientes nessa situação então é importante entender este processo. A questão do excesso de alcoolismo, da esteatose não alcoólica, a gordura hepática, a esteatose não alcoólica está rolando muito, gente, é com a praga, a obesidade, enfim, tudo isso daqui vai mexer com o nosso pâncreas. O conteúdo intestinal então se move para o intestino delgado, a obesidade, olha só que interessante, de um centímetro por minuto, são algumas informações, levando de três a oito horas para percorrer todo o intestino até a válvula ilicecal. Isso aqui nos diz bastante, frutos nutres e quem gosta da área de esportes também, de como lidar, de como periodizar, periodizar, pré-treinos, pós-treinos, entender o metabolismo da pessoa, se é mais lento, se é mais rápido, isso tudo tem que ser bem entendido. Olha que introdução legal do Krause, quanta coisa tem para estudar ele. Estamos avançando, daqui a pouco vamos terminar, deixa eu ver como é que está a transmissão. Trinta e dois minutos, eu tinha estimado trinta, vai dar um pouco mais. O intestino delgado é o primeiro local de absorção, então a estrutura e função do intestino delgado eu vou direto aqui no infográfico, deixa eu abri-lo, botar um F11. Temos ali as microvilosidades que fazem, que tem que estar íntegras para uma boa digestão, são as células absortivas, o vilo, aí tem algumas outras células que eu não vou entrar em detalhes aqui, a mucosa, enfim, veias, vasos, artérias, e aqui então a gente tem a estrutura das vilosidades do intestino humano, mostrando os vasos sanguíneos e linfáticos, não vamos deter nessa parte aqui, mas vale aqui esse dado, a cada dia em média o intestino delgado absorve 150 a 300 gramas de monossacarídeos, 60 a 100 gramas de ácidos graxos, 60 a 120 gramas de aminoácidos e peptídeos e 50 a 100 gramas de íons. A capacidade de absorção de indivíduos saudável excede em muitas necessidades normais de energia e nutrientes. Então isso serve para a gente pensar se não está havendo uma overdose de alimentação, não estou nem falando de obesidade, estou falando se a gente aprender a selecionar a qualidade da alimentação, certamente a quantidade vai precisar diminuir por causa dessa capacidade absorptiva que a gente acabou de ver no Krause aqui. A totalidade de 7 ou 8 litros menos 1 a 1,5 litros secretados das porções superiores do sistema gástrico-intestinal além dos 1,5 a 3 litros dietéticos. Então aqui também entra a questão da quantidade de líquidos a serem absorvidos. Vamos avançar aqui, tem uma parte que eu quero me deter um pouco mais para a gente começar a encerrar o assunto. Eu não vou entrar aqui na questão de emoção de lipídios, isso aqui vai ser mais adiante, a gente vai ver no futuro desse estudo. Então este infográfico eu vou passar batido nele. mecanismos absortivos e de transporte é aquela parte da fisiologia que a gente estudou, vocês lembram, difusão e transporte ativo. Isso é importante a gente conhecer mais adiante nas prescrições que faremos, mas aí então é uma questão que já passa da introdução. Eu acho importante o Krause ter abordado isso aqui, vale a leitura, mas não numa revisão. Isso aqui a gente já tem que estar sabendo, não faz parte de revisão. o intestino grosso que é composto pelo seco, pelo cólum e pelo reto, que vai fazer a absorção principalmente dos fluidos, não só disso. A ação bacteriana, isso aqui eu acho bem importante. A microbiota intestinal compreende uma comunidade complexa que envolve 400 espécies de micro-organismos, certo? Então o manejo desses micro-organismos é importante a gente saber. Então eu vou parar um pouquinho aqui para a gente ver algumas bactérias, lactobacilos e fungos que colonizam o nosso sistema gastrointestinal. O desequilíbrio deles a gente consegue no futuro solucionar justamente com a reposição, o reequilíbrio. Temos aqui, vou destacar aqui o cloristridium, que todos nós conhecemos bem aí, enterobacteria e bacteriassai, que são os streptococcus, ABC, F e G, os enterococcus, que são os streptococcus bovius, enfim, a helicobacter, tudo isso a gente tem ali, mas em um ambiente homeostático de equilíbrio. Se não estiver assim, estamos com problemas. Normalmente poucas bactérias permanecem no estômago no intestino delgado após as refeições, por causa de ações do ácido clorídico, que é a pepsina e bile, que funcionam como germicidas. O importante desse conjunto estar bem funcionando. O helicobacter pylori é uma bactéria com tolerância a ácido, que provoca infecção no estômago, podendo causar gastrite e úlcera no hospedeiro. A gente já falou sobre isso antes. Seguindo adiante aqui, então, vamos passar essa parte, eu quero ver aqui. Isso é o que eu acho legal, a gente dá uma lida, então, que entra na questão dos probióticos, dos prebióticos e dos simbióticos. Vamos fixar bem esses conceitos e a gente já vai estar praticamente acabando o capítulo. Os probióticos são alimentos ou concentrados de organismos vivos que contribuem para um ambiente microbiano saudável e suprem os micróbios potencialmente nocivos. O conhecimento de seu papel na prevenção e no tratamento de uma série de distúrbios gastrointestinais e sistêmicos tem se expandido notavelmente. Foi aquilo que a gente falou. Então, saber trabalhar os probióticos vai ser fundamental no processo do nutricionista. E os prebióticos são componentes de oligosacarídeos da dieta, fruto, oligosacarídeos e mulina que são os substratos energéticos preferenciais dos micróbios amigáveis. Então, tu envia para eles alimento. Tu alimenta todas as bactérias para elas te ajudarem do sistema gastrointestinal. Quando prebióticos ou outras fontes de fibras alimentares solúveis e outros carboidratos resistentes à digestão são fermentados por bactérias no hílio, distal e no colo, eles produzem a GCC que serve como combustível para a célula que reveste o sistema gastrointestinal. Também servem como agentes reguladores para várias funções gastrointestinais. Então, aqui nós vimos como enviar alimentos e concentrados de organismos vivos ou como enviar alimentos para estes organismos vivos e tem os simbióticos que são a combinação dos probióticos e dos prebióticos. Então, essa introdução aqui é bem ampla. Eu gosto muito dela, por isso que a gente está se detendo um pouco mais aqui. Salvamento colônico de fontes de energia mal absorvidas. Isso aqui não vou me deter aqui, mas é aquilo que a gente viu. Situações de má absorção de carboidratos aumentada com fermentação do colo. Então, aqui o Krause já está entrando aqui mais no detalhe. A gente está só numa revisão, não vamos. Digestão e absorção de tipos específicos de nutrientes. Então, tem carboidratos e fibra. A maioria dos carboidratos dietéticos e ingeridos são forma de amidos, de sacarídeos e monossacarídeos. Isso aí eu já tenho um estudo aqui que pode ir para outro estudo se tiver interesse específico nesta área. Aqui, a gente tem então a decomposição da molécula de amido com a enzima salivar, as enzimas envolvidas. Já falamos, eu me detive um pouco mais na questão das enzimas. O lúmen intestinal, onde nós temos aqui o amido já sendo decomposto. aí temos a glicose, a frutose, a galactose, no interior do enterócito, depois o glúte 2, na circulação portal, ou seja, já para dentro do teu corpo. Isso tudo aqui vai fazer um conhecimento bastante importante depois para o manejo. Na área dos diabéticos também, naquele de absorção do açúcar. Vamos passando aqui então, que a gente está chegando mais para o fim. Aqui tem as proteínas, gestão de proteínas no mundo ocidental, varia entre 50 a 100 gramas dia, sendo grande parte da proteína consumida de origem animal, certo? Temos os vegetarianos crescendo aí, mas ainda é a de origem animal. Ao longo do sistema gastrointestinal, mais proteínas são adicionadas a partir de secreções. Então, entre 10 a 20 milhões de células são descamadas diariamente nesse processo. Olha que interessante. A digestão das proteínas é iniciada no estômago, a gente já viu isso aí. tem o quimo, vamos passar essa parte aqui então, que a gente vai se deter depois. E os lipídios, 97% dos lipídios dietéticos estão na forma de triglicerídeos. Excesso de triglicerídeos, a gente sabe, mas eles são fundamentais. A lipase gástrica, que é hidrolisa a parte dos triglicerídeos, aí vem aquela parte que a gente já falou lá em cima. Acho que a gente está chegando no finzinho deste primeiro capítulo, vejamos o que temos mais adiante aqui. Aqui eu acho que vale a gente se deter um segundinho, que são as vitaminas e minerais se tornam disponíveis à medida que os macronutrientes são ingeridos e absorvidos na mucosa, primeiramente no intestino delgado. Então aqui, olha só que interessante, aqui ó. As áreas onde temos absorção, por exemplo, o álcool, aqui no estômago, ele já cai no sistema sanguíneo, por isso que tu fica alegrinho, né? E por isso que eu lembro que eu falei lá no início que o estômago já tinha a questão da absorção, além da secreção. Aqui ó, o álcool é um exemplo. No pâncreas, no dodeno, o pâncreas solta os seus sucos, né? E aí tem a absorção, então, de cloro, ácido sulfúrico, ferro, cálcio, magnésio, zinco, tá? Então aqui ó, quem já tem mais idade, por exemplo, tem dificuldade de absorção desses elementos que eu citei, dá uma série de desequilíbrios. Eles, por serem na mesma região, eles interferem uns nos outros, então o manejo tem que ser correto na absorção. Um pouco mais abaixo a ação da bile já tem também a glicose, galactose e frutose, então vai entrar lá para o nosso sistema portal. Aminoácidos de peptídeos e triglicerídeos ali no jejum, e aí no jejum a vitamina C, as vitaminas hidrossolúveis, né? Riboflavina, perdoxina, ácido fólico, e depois as lipossolúveis, AD, E, K, né? E os lácteos envolvidos aqui também, então por isso que a gordura favorece essa absorção. Lá no hílio, sais bilhares, vitamina B12, certo? E no cólon, a vitamina K, que é formada por ação bacteriana, né? Depois vem as fezes. Pelo menos parte das vitaminas e água passam inalteradas pelo intestino delgado para a corrente sanguínea por difusão passiva, a gente viu lá anteriormente, a gente não chegou a se adentrar, mas é assim que ocorre. A absorção de minerais é mais complexa, especialmente a absorção de minerais cationicos, esses cationicos como selênio, olha lá, nossa hipófise, né? Se tornam disponíveis para absorção pelo processo de quelação, por isso que a gente precisa, junto com quando vai repor o selênio, que seja selênio quelado para ajudar neste processo, certo? A absorção de ferro, de zinco, tem diversas características em comum, de modo que a eficiência da absorção é parcialmente dependente das necessidades do hospedeiro, então não adianta você sair tomando ferro, zinco, cálcio, eles têm interdependência, é um sistema bastante complexo e olha, gente, até hoje eu estudo isso e tem uma certa certa numa... Quando começa a formar confusão eu venho para a literatura para tentar discernir isso daí, né? Para poder ajudar. Chegamos ao final do capítulo, estamos então no primeiro capítulo do Krauss, deu um pouco mais, deu quase 40 minutos essa live aqui, eu agradeço a quem acompanhou ao vivo, eu não avisei dessa live, então ela vai ficar gravada, muito obrigado, um beijo para vocês, lembrem-se que aqui as lives são de estudo, mas tem vários outros conteúdos aqui, te inscreve se gostou, aperta o sininho para ajudar na divulgação do site, a gente está, aliás, do canal, a gente está crescendo bastante aqui, nós estamos chegando a 100, mas para mim se fosse 1 seria a mesma coisa, se for 1.000 ou 100.000 vai ser a mesma coisa, com a mesma dedicação que eu estou fazendo aqui estudar junto com vocês, absorver conteúdo e vocês junto comigo neste processo, que é um processo que dá, que eu acho que flui melhor, certo? Muito obrigado, um beijo, deixa eu abrir aqui, sair aqui deste material, para encerrar esta live, gente, muito obrigado, deixa eu me achar aqui, vamos lá, vamos sair do drive, muito bem, saímos do drive, vamos, muito obrigado, gente, tchau, tchau,